Música Música Vem pagar em arrozão Traz a lenha pro gão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de goiô É curtir o verão Vem pagar em arrozão Traz a lenha pro gão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de goiô É curtir o verão Vem pagar em arrozão Vem pagar em arrozão Até a próxima Até a próxima E asilei Veja Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.